BF Divulgações, o moral da mídia Melhor que você não tem novinha Rebolando bem Afinhado, povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem 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 O G.W. que te chama o desafio, só não sabe Aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz Olha menina, tudo é sensibido Isso é só um aumento e faz o que eu tô te pedindo Isso é só um aumento e faz o que eu tô te pedindo Afinhado, povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem 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 Você tem Eita novinha tu ta rebolando Eita novinha tu ta rebolando Eita novinha tu ta rebolando O GW que te chama o desafio só não sabe Aquela que vai em cima pra aquela que vão em paz Olha menina tudo assim subindo Isso é só um momento e faz o que eu to te pedindo Avinha do popo grande quantos anos você tem Eita novinha tu ta rebolando Eita novinha tu ta rebolando Eita novinha tu ta rebolando Eita novinha tu ta rebolando